O milho, ele tem uma grande quantidade de ferro, é tanto que para dietas saudáveis a gente bota muito o milho. Dentro de uma rotina, a base é de cuscuz, pamonha, canjica, mungunzá, tudo que for com milho, o próprio milho cozido, assado, principalmente para crianças que têm anemia e gestante. Então o milho faz muito parte de uma dieta saudável para não estar comendo só pão. Ele é uma boa fonte de carboidrato, ele dá muita energia para as pessoas que trabalham intensamente, como o pessoal da construção civil, e paralelamente a parte esportiva. Num contexto mais amplo, a comida de milho é bem importante porque o milho em si tem uma grande quantidade de ferro e além disso tem um valor energético importante para quem precisa ganhar massa muscular. O milho cozido, ele é muito mais saudável. A própria canjica, hoje a pamonha é importante. Agora tem que ter cuidado agora no período junino, pessoas que preparam essa comida, botando, por exemplo, na canjica ou na pamonha, queijo parmesão, manteiga, margarina, muito leite de coco, tanto perde a originalidade, porque a pamonha e a canjica é para fazer com leite, açúcar e o próprio milho moído. Na hora que você acrescenta esses ingredientes a mais, o leite de coco, a margarina, a manteiga, o queijo parmesão, tanto muda o sabor como aumenta muito o teu calor. E a maioria são gorduras que não é importante você estar ingerindo, porque isso leva, no período de um mês, você vai para uma festa junina, para outra, você tem muita comida de milho, você acaba ganhando 2, 3 quilos só no mês de junho. Moderar na quantidade, né? E não só no período junino, mas eu recomendo dentro de vários carboidratos saudáveis para a saúde, e o milho, né? A canjica, a pamonha, o papai, durante o ano, tapioca, ama, macaxeira, mas o milho tem que fazer parte do contexto de uma dieta, não só no período junino, mas o ano inteiro. Agora com moderação, né? Porque o excesso de carboidrato, se você não faz exercício, pode transformar em gordura. Mas com certeza é um carboidrato bom, associado ao ferro, que é muito bom para gestante e criança em crescimento. Sempre, quando você exagera na comida do milho e em outra comida, chá verde e chá de hortelã no outro dia, para poder dar uma limpada no fígado.